7 motivos comprovados que o marketing digital não está saturado. Olá, tudo bom? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu vou falar alguns motivos e que comprovam que o marketing digital não está saturado. Estou vendo diversos empreendedores falando sobre esse assunto e eu tive também que trazer isso sobre o meu canal porque parece um vírus aí que tá pegando a galera aí que todo mundo tá falando sobre saturação, pessoas vindo falar no WhatsApp, no Facebook, um monte de lugar aqui falando assim, Diogo, o marketing digital tá saturado? E nesse vídeo eu vou falar pra você 7 motivos de que comprovam que o marketing digital não está saturado. Então se você já gostou desse vídeo aí, já deixa o seu like e também já se inscreva no canal. Na verdade, a principal justificativa é que o marketing digital está ficando cada dia mais profissional porque antigamente qualquer blog, qualquer anúncio, qualquer vídeo que você jogava na internet ele já ficava bem posicionado. Só que hoje é um pouquinho mais difícil e um pouquinho mais complexo de você posicionar esses artigos ou vídeos. E também atualmente o marketing digital está crescendo a cada dia. Eu vou dar aqui um exemplo muito claro. Os smartphones. Cada dia mais cresce o número de smartphones aqui no mundo. As marcas vêm cada dia mais crescendo. Por exemplo, antigamente era só a Apple e a Samsung. Só que hoje a Samsung, Apple, Motorola, Asus, Lenovo, Xiaomi, Huawei, OnePlus e um monte, uma pancada de marcas aí que estão chegando no mercado de smartphones. E agora eu falo pra você, faço essa pergunta. Será que está saturado? Pelo contrário, cada dia mais cresce o consumo de smartphone no mundo. Não somente no mundo, aqui no Brasil também. Então nesse vídeo eu estarei dando 7 comprovações de que o marketing digital no Brasil não está saturando. O primeiro ponto seria que nunca vai saturar. Além de nunca saturar, a cada dia fica mais fácil de você anunciar pela internet de uma forma gratuitamente mesmo. Por exemplo, YouTube, Instagram, WhatsApp, e-mail marketing, Facebook, Google, mini site e blog. E outras plataformas aí pra você estar anunciando como afiliado. E agora diz, será que está difícil de você anunciar na internet vendendo como afiliado? Creio que não. A segunda comprovação de que o marketing digital não está saturado é que há uma integração, que eu vi alguns boatos aí, do Facebook, Instagram e WhatsApp. Essas três plataformas são as mais utilizadas atualmente e que vai haver uma integração entre elas. Ou seja, vai ficar muito mais fácil você estar anunciando nessas plataformas. Quem nunca abre WhatsApp pelo menos uma vez por dia? Você abre. Eu tenho certeza que você abre. Se você tem um smartphone, tenho certeza que você abre WhatsApp pelo menos uma vez ao dia pra falar com qualquer tipo de pessoa. Uma outra coisa é que o WhatsApp há uma grande taxa de abertura que ela é muito alta mesmo pra quem trabalha com marketing digital. Se você está conversando com o seu cliente no WhatsApp e você manda um link de afiliado, ele vai abrir, tenho certeza disso. Outra coisa também é que quem se especializar trabalhando com WhatsApp vai vender muito como afiliado. A terceira comprovação é a chegada das novas redes sociais. Bom, eu não vou falar qual é uma rede social que está chegando aí, mas eu vou dar um grande exemplo pra você. O Facebook acabou com o Orkut. Lembra do Orkut? Não sei se você tinha acesso a essa plataforma, mas o Orkut antigamente era da Google e veio bombando aí no Brasil e ele acabou indo à falência. Fecharam o Orkut e o Facebook veio com tudo, praticamente falindo o Orkut e assim ele dominou o mercado. Vamos falar agora um pouco mais atualmente. O Instagram. O Instagram atualmente está bombando mais que o Facebook. Na minha opinião, o Instagram é uma ferramenta gratuita que mais tem engajamento pra você chamar as pessoas pra você estar enviando o seu link de afiliado pra ela. Claro que é um grande trabalho aí no Instagram, porém você consegue atrair muito tráfego com essa grande plataforma que também faz parte do Facebook. E eu tenho certeza que o tio Mark não vai querer fechar o Facebook por conta do Instagram. Pelo contrário, ele vai querer integrar essas três plataformas que eu falo pra você, que é o Facebook, Instagram e o WhatsApp, que faz parte do mesmo grupo do tio Mark. O quarto passo seria você trabalhar com conteúdos de qualidade. Conteúdo de qualidade é o marketing digital atualmente. Ou seja, você pode achar diversos tipos de artigos em diversos tipos de nichos e assim você criar conteúdos de qualidade tanto em vídeos ou em artigos. Se você, por exemplo, procurar como ganhar dinheiro pela internet, aqui no Google, você vai achar diversos artigos. Bem como você também pode jogar como emagrecer após parto, você vai achar diversos conteúdos falando sobre isso. Então é muito fácil você começar hoje a trabalhar como afiliado. Esse é uma das comprovações de que o marketing digital ainda tem muito a crescer aqui no Brasil. A quinta comprovação é que o crescimento é contínuo. Quando eu comecei há dois anos atrás a trabalhar com marketing digital, eu vi o grande crescimento da minha empresa, dos meus negócios na internet. Não houve nenhum momento que os meus negócios acabaram diminuindo. Na verdade, pelo contrário, cada dia mais que passa o tempo, em um ano na verdade, eu já, menos de um ano na verdade, eu consegui a minha liberdade financeira trabalhando com marketing digital para afiliados. E com a constância que eu estive colocando no meu negócio, cada dia mais houve o crescimento das minhas vendas pela internet. Então se você começar hoje, por exemplo, daqui a um ano, praticamente, se claro, você colocar todos os passos aí em prática, se você está aprendendo sobre marketing digital, tenha certeza que em um ano, praticamente, você vai ter mais sucesso do que se você estivesse trabalhando como um empregado. Se você queria levar, por exemplo, levar um aumento, receber um aumento, na verdade, na empresa, quando eu trabalhei na empresa, em um ano, eu nem tive um aumento sequer. Eu trabalhei, na verdade, uns dois a três anos numa empresa e não houve um aumento no meu salário. E no marketing digital de afiliados, eu tive um grande aumento no meu salário, digamos assim, né? Na verdade, no faturamento da minha empresa. Praticamente, eu ganho, sei lá, cinco vezes mais do que eu ganhava lá como empregado. Então, se você queira também ter sucesso e ter ganhos contínuos, ganhos aumentados continuamente no seu salário, no faturamento da sua empresa, comece a trabalhar hoje e, assim, com continuidade, com persistência, você vai conseguir ganhar muito mais dentro, trabalhando com marketing de afiliados. A sexta comprovação é que é muito democrático você começar a trabalhar com marketing digital pelo baixo investimento. Eu nunca vi nenhum negócio que você pode começar com baixo investimento. Até mesmo, eu falo pra você que você pode começar com zero investimento, começando ainda hoje a trabalhar com marketing de afiliados. Não sei se você sabe, pra abrir hoje uma empresa física, há um grande investimento que você tem que fazer. Por exemplo, já começando em você alugar um lugar pra você colocar a sua empresa, abrir lá, fazer uma fachada, contratar uma empresa de contabilidade, dentre outras burocratizações que você tem que utilizar na sua empresa. E se você queira saber quais são os tipos de investimento que você queira fazer numa empresa física aí, procure no Google aí, porque há bastante. Pra você começar como afiliado, por exemplo, se você tem um celular, você já pode começar a trabalhar com o celular mesmo. Ou até mesmo, se você tiver um notebook, melhor ainda pra você começar, porque você pode digitar artigos, você pode criar vídeos também com o seu celular, editar no seu notebook. Eu comecei dessa forma. Antigamente, eu comecei apenas com um notebook. E praticamente o meu celular, que era uma imagem bem fraquinha, se você ver um dos meus primeiros vídeos aí, você vai ver que a imagem não era tão boa como agora. E nem até mesmo o áudio. Eu gravava direto lá do meu celular. Hoje, com o passar do tempo, eu fui ganhando dinheiro com marketing digital e eu fui investindo no meu negócio. E a cada dia vai crescendo. Eu comprei uma câmera aí digital, comprei um microfone digital também e fui crescendo com o tempo. Como eu falei, durante um período de tempo, durante um ano aí, pouco tempo, na verdade menos que um ano, eu cresci muito com marketing de afiliados. E você também pode começar. Por isso que eu falo que é muito democrático você começar hoje com marketing digital e ter um bom tempo aí, sei lá, um mês, até mesmo seis meses aí, pra você começar a já buscar sua independência financeira. Eu mesmo conquistei em torno de mais ou menos cinco meses a seis meses a minha independência financeira. Existem diversas ferramentas pra você criar conteúdos de qualidade na internet. Por exemplo, eu falei aqui o canal no YouTube, você também pode criar uma fanpage no Facebook, você pode criar um grupo no Facebook também, pra você passar conteúdos pra sua audiência. E dentre outras formas, existem diversas formas. E claro, que quando você ganhar dinheiro pela internet, você pode contratar formas pagas, que por exemplo, o e-mail marketing, você pode comprar um blog, você pode anunciar no Google Ads, ou no Facebook Ads, ou no YouTube Ads. E assim você vai crescendo cada dia mais a sua empresa. Até eu mesmo ajudo você a começar a dar seu primeiro passo como afiliado. Se você não sabe, eu fiz um curso gratuito pra quem quer começar como afiliado e dar seu primeiro passo pra fazer sua primeira venda, ou até mesmo se você já fez algumas vendas pela internet, ou você queira aumentar ainda mais suas vendas, porque você travou aí nas vendas, não faz mais nenhuma venda na internet, faça a inscrição no meu curso grátis, que eu deixo sempre aqui no link na descrição, e assim você pode fazer a inscrição do meu curso grátis e aprender mais sobre marketing de afiliados e quem sabe vender muito como afiliado. Porque no início, quando eu comecei, era muito difícil aprender algumas coisas, até mesmo, assim, não é que é difícil, ele é simples, só que não é fácil você aprender do zero, você saber as técnicas, você saber quais as plataformas que funcionam trabalhando como afiliado. Então por isso que eu criei o meu curso grátis e assim você pode dar o seu primeiro passo trabalhando pela internet. E é por isso que eu fiz esse meu curso grátis e assim você, quem sabe, pode começar hoje ainda a trabalhar como afiliado e vender muito pela internet. A sétima comprovação está lá no exterior, ou seja, lá nos Estados Unidos. Eu sempre falo aqui no meu canal no YouTube que lá nos Estados Unidos o marketing digital, que na verdade é onde veio aqui no Brasil, está cada dia mais crescendo e lá na verdade está praticamente 15 anos na nossa frente. Ou seja, tem muita gente trabalhando com marketing digital e que está ganhando muito dinheiro com isso e, falando para você também, aqui já comprovando que não está saturado, tem muita gente ficando milionária com marketing digital. Se você colocar em marketing digital afiliante em inglês, na verdade, aí no YouTube, você vai ver diversos afiliados, diversos canais de afiliados, na verdade, que até mesmo vi um afiliado lá que ele tem uma Lamborghini atrás lá no canal dele, que é a... Digamos, eu tenho meus livros e ele tem uma Lamborghini lá atrás falando sobre marketing digital. Na verdade, é um marketing bem agressivo, os americanos eles utilizam dessa forma, eles mostram dinheiro, eles mostram Lamborghini, eles mostram os carros que eles conquistaram, as mansões, dentre outras coisas. É um marketing bem agressivo mesmo, mas essa é uma comprovação de que se lá nos Estados Unidos tem muita gente trabalhando com marketing digital e aqui no Brasil que, na verdade, está só engatinhando, então é uma comprovação de que o marketing digital de afiliados não está saturado aqui no Brasil, que, na verdade, tem muito a crescer aqui. Essas foram sete comprovações de que o marketing digital para afiliados não está saturado aqui no Brasil. Então, se você gostou já desse vídeo, deixa o seu like aí também, e se você gostou desse vídeo aí e gosta de acompanhar meus vídeos, não está inscrito no meu canal, já se inscreva também para que você possa receber as notificações. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado para você receber as notificações 100% de cada vídeo que eu estou subindo aqui no meu canal. Então, eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado você a sanar essa dúvida aí da saturação desse vírus aí que está contaminando a galera aí, que não sei o que está acontecendo, que todo mundo pergunta sobre marketing de afiliados, se está saturado. Então, eu comprovei para você que não está saturado, então já comece hoje a trabalhar como afiliado. E se você queira realmente, eu vou deixar aqui o link na descrição do meu curso grátis, para que você possa iniciar e dar seu primeiro passo como afiliado e vender pela internet, e assim, quem sabe, conquistar a sua liberdade financeira. Então, eu fico por aqui, um forte abraço, Diogo Mitsuda, fico com Deus, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri